Olá pessoal, na nossa aula de hoje vamos fazer um pezinho de porta de um gato ou uma gatinha, a gente vai resolver depois, tá? Aqui eu já estou com o molde todo riscado no feltro, essa primeira parte do corpinho dele é feita no feltro e tem aqui, olha, essa desmarcação que vai ser onde a gente vai dar um cortezinho, separar o feltro do outro, cortar, desvirar e encher todas essas peças. Aqui eu tenho a cabeça, as duas patas traseiras, as duas patas da dianteira e o rabinho, tá? Para quem está chegando por aqui agora e não me conhece, eu me chamo Josineide Nunes, sou aqui do canal Arteira Josine Nunes, aqui nós temos vídeos novos toda terça e toda quinta às sete da noite. Gente, eu vou recortar todas as peças, vou dar esses piquezinhos, ó, por toda ela, viu? Vou separar, abrir aqui, ó, e por aqui é que eu vou desvirar e encher as peças, tá? Gente, eu já estou aqui com todas as pecinhas cheias, viu? Enchi e fechei de novo, o rostinho aqui, olha, eu já risquei, o rostinho que eu vou querer para o gatinho ou gatinha, né? Vou pegar a linha de costura e vou botar na agulha desse jeito, olha. Ela dupla, fiz aquele elo e vou passar aqui pela agulha, tá? Por que eu estou fazendo assim? Porque esse daqui eu não quero que apareça um nó. Eu vou começar aqui, ó, com essa marcação do... da boquinha dele. Vem aqui por dentro. Pronto, ele já está preso. Esse rostinho dele eu vou fazer bordado, tá? Mas se você preferir pintar, pode pintar. Ou com tinta de tecido, ou com canetinha. Eu preferi fazer assim. Seguindo aqui o risco, eu vou fazer esse bordado por todo o rostinho, tá? É uma coisinha fácil de fazer, né? Não requer muita habilidade, não. Botei um fio grande na linha para não ter que ficar botando, botando, botando várias vezes. Eu vou botar todo esse rostinho dele e volto quando eu for bordar o olhinho, tá? E o olhinho já é um pouquinho mais diferente. Agora eu vou bordar o olhinho dela. Vai ser uma gatinha. Ó, mais por aqui. E vou entrar aqui nessa argola. E aqui eu vou só fazer aquele pontinho atrás. Quanto mais bonitinho, mais bonitinho vai ficar. Vou fazer isso nesse olhinho e no outro, do mesmo jeito, sabe? Esse aqui é o começo e finalizo ali, esse centro, para depois começar no outro, com outra linha. Essa linha que eu botei aqui não é muito grande. É um pouco pequena, então vai ter que dar para fazer um olhinho de cada vez. O que é fácil é só ir seguindo um pontinho após pontinho. O segredo é não fazer um ponto grande. Tem que ser pequeno para conseguir fazer o desenho e o contorno do olho bem direitinho, tá? Só isso. Vamos por cílios agora. Eu não posso pegar daqui e puxar assim reto. Os cílios dela não é reto, é curvado. Então, cada cílio desse eu vou dar dois. De dois a três pontinhos, tá? É tudo questão de capricho, gente. Capricho, carinho, amor, que vai ficar uma peça linda. Se você já é inscrito aqui no canal, se não for, eu te convido a se inscrever. Quando você se inscrever, você vai apertar nesse sininho que tem do lado. Para ativar todas as notificações. Porque aí toda vez que colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E se você se inscrever e não ativar o sininho, aí o YouTube não vai lhe avisar. Pronto. Aqui eu vou finalizar já esse olhinho. Agora eu vou para esse outro. Para aí e para lá. Vem aqui para o centro de novo. Vou arrematar aqui e botar outra linha, tá? Essa linha a gente não jogar fora não, gente. Porque dá para poder fechar a bonequinha com ela, fazer várias coisas, né? A gente bota no cantinho e depois reutiliza, tá? Eu já vou voltar com o outro olhinho bordado. Bem, pessoal, aqui eu vou usar essa caixa de leite como base do peso, tá? Higienizei ela. Botei duas sacolinhas com terra. E agora eu vou passar esse papel branco aqui no papel ofício. Para cobrir mais essas letras, né? E eu vou escolher um tecido para poder vir encapar ela. Aqui é só... Só mesmo para não ficar mostrando essas letras, tá? Vai ficar assim toda encapadinha. Veja, aqui eu peguei um pedaço de uma perna da calça jeans, medindo 37 por 28, tá? E eu vou encapar essa caixa. Você pode dizer assim, minha professora não precisava nem botar esse papel branco. É, realmente, gente, não precisava. É o costume já. Sempre fazer assim. E aqui eu venho... É como se fosse uma caixa normal, tá? Não tem muito segredo, não. Ó. Boto cola aqui... E agora aqui, nessa borda. Alguém aí tem gatinho em casa? Essa daqui vai ser de uma gatinha. E aqui eu viro... Passa cola aqui... Passo cola aqui... Deito essa aba. Passo cola nesse outro lado. Deito essa outra aba. É só ajeitar a ponta bem direitinho. Vai ficar bem bonitinho assim, tá? E aqui eu já vou botar um acabamento, né? Pra poder fazer... Um acabamento bem bonitinho aqui, não ficar feio. Aperta bem. Do jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro. A mesma coisa, tá? Tá? Aperta bem. Agora vem e cola. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e volto já com vocês. Pessoal, pra fazer a decoração aqui da caixinha, eu peguei uma tira. Essa tira de... De juta. Cortei, né? A juta. Fiz essa tira. Desfei um pouquinho. E vou colar por toda a volta da caixinha, tá? Aproveito eu fazer esse acabamento aqui, ó. Da lateral, né? Toda a volta, tá? Aqui eu recortei os coraçãozinhos. O mesmo tecido que eu fiz o corpinho da gatinha, tá? E vou colar... Só na parte da frente da caixa. Ela é uma gatinha romântica, apaixonada. Então... Vamos colar corações, né? Pronto. Pronto. Fica assim as laterais dela. Ficou bem direitinho o acabamento. Tudo bem bonitinho. Bem feito, né, gente? Tem que ser muito capricho, viu? Tem que ter bastante capricho. Agora vamos fazer o corpinho. Peguei o tecido. Dobrei, risquei o molde. E deixei essa abertura aqui embaixo, tá? Aí eu vou costurar. Depois recortar. Dá aqueles piquezinhos. Pra desvirar e encher. Aí eu já tenho um aqui adiantado. Vou mostrar pra vocês como ficou. Assim, ó. Ficou cheinho assim. Aqui embaixo foi o canto que eu enchi. Fechei com pontinho invisível. E assim ficou o corpinho da gatinha, tá? Deixa eu tirar esse espelhinho daqui. Pronto. Agora nós vamos já colar ela aqui no pezinho. Deixa eu ver aqui a posição certa pra mostrar a vocês. Pronto. Aqui tá bom. Vou passar cola quente aqui embaixo, olha. Bastante cola quente, tá, gente? Pra garantir que isso não vai soltar. E agora eu vou segurar um tempinho até essa cola secar bem, tá? Pronto. Já tá sequinho. Agora eu vou pegar a pata de frente, de trás, aliás. As duas patinhas de trás eu vou colar. Eu passo cola aqui nesse canto que eu fiz a abertura pra encher e desvirar, né? E na sola do pezinho. Venho aqui e já posiciono no canto certo, na parte de trás do corpinho da gatinha. É uma gatinha que tá deitada. Por isso que tem esse formato corpinho dela. Segura um tempo. O outro lado eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Ó, aqui já tá pronto o outro lado. Agora vamos colar as patinhas da frente. Passo cola naquele canto da abertura também. Do lado, pra poder encostar aqui no pescoço dela. Um pouquinho de cola no pescoço, na base. E já venho posicionar a outra patinha. Segura um tempinho. Pra essa cola grudar direitinho, tá? Agora vamos para a cabeça. Aqui na cabeça tem um detalhezinho aqui da orelhinha dela. Cortei dois retângulos, dois triângulos aliás. Pra colar aqui, pra ficar mais bonitinho. Gostei mais assim. Eu vou deixar isso na descrição do vídeo, tá? Nos moldes. Vai tá tudo direitinho lá pra vocês. Aperta. Aperta bem pra colar direitinho. Agora, nós vamos colar essa cabeça no corpinho. Deixa eu ver aqui a melhor posição que vai ficar. Ah, antes eu vou ter que tirar a marcação, olha. Limpei o bico da pistola e vou passando. Pra tirar a marcação que eu fiz com a canetinha fantasminha, tá? Agora sim, eu vou olhar a posição que eu vou querer a cabeça. Desse lado, desse outro, de frente. Hum, deixa eu ver. De ladinho fica mais bonito. Como ela é muito meiguinha, vai ficar mais charmosa, você vai ficar com a cabecinha de lado assim. Segura mais um tempinho. Sempre assim, tem que tá segurando, segurando, pra poder colar bem direitinho. Pronto, olha como ela ficou de cima. Desse jeito. Ai, eu tô encantada com essa gatinha. Eu achei que ela ficou muito fofa, muito fofa mesmo. Já colei o rabinho dela lá atrás. Agora eu acho que ela tá faltando alguma coisa. O que será que tá faltando nela? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu acho que já sei. Um laço, vamos fazer um laço para ela. Tchau. Tchau.